E aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaii, vou cantar pão na pátia Podê ir lá e denunciar Andreas, vamo�� aqui Vamo aku ya Meu nome é Reggio Júnior, eu tenho 17 anos E para esses comédios aí que estão falando que eu dei o cu na botinha É mentira, é mentira, eu sou bem macho Já quebro eles todinho a pau E bota essas guriãs na minha frente Essas guriãs aí que estão falando bagulhinho de mim Que eu já como a perereca delas, tudo já É bicha É bicha Dá uma indicação, quem nunca doou pode vir doar Que não dói nada Mentira Espera só um minuto Faleceu Cara, eles são maneiros Fofos, né? Um pau Um pau em cada um pau em cada um Morte Morte Todo o sucesso do ego PAPO INVERNO PAPO INVERNO PAPO INVERNO PAPO INVERNO PAPO INVERNO E TODO MUNDO MORREU ACABOU PAPO INVERNO 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 PAPO INVERNO